Olá, todos aí que estão no nosso canal no YouTube, é um com grande alegria que eu agradeço a audiência que vocês estão assistindo os meus vídeos, podendo assim adquirir mais conhecimento das nossas frutíferas. E hoje mais uma novidade, como sempre, nossa riqueza em frutas é difícil de descrever, como se fosse uma coisa infinita, e aqui vamos mostrar para vocês hoje uma fruta amazônica. Aqui tem algumas frutinhas verdes, maduras, é a guabilhova açú ou guabilhova da Amazônia, simplesmente. Ou como é chamada nos países vizinhos, né, na Colômbia, no Peru, é chamada de palilo, é a Campomanédia lineartifolia, justamente por causa das nervuras lineares bem destacadas aqui da folha dessa espécie que é bem grande, uma folha magnífica. A flor dela também é um espetáculo a parte, mas agora ela está aqui com frutas, né, e estamos folhendo essa preciosidade da floresta amazônica, amazônica de terra firme. Então essa espécie ocorre somente na floresta amazônica de terra firme. A guabilhova da Amazônia, embora tenha esse nome, guabilhova da Amazônia, lá na Amazônia é pouco conhecida. Se você perguntar para a pessoa que mora na Amazônia sobre a guabilhova da Amazônia, eu acho que de 200 pessoas, mais 10 no máximo vai falar que conhece. Então ela não é cultivada lá, deveria ser cultivada, como é uma fruta maravilhosa para suco, sorvete, mousse, frisante, é uma fruta encantadora. E aqui, olha, ela dá frutos bem grandes, ela vai amadurhando, fica mais escura, mas o ponto correto é esse aqui. Vou abrir uma para provar o encanto das frutas da floresta amazônica. É um fruto bem carnoso e muito saboroso, apesar de ele ter umas sementes grandes aqui no meio. Olha aqui, que linda a polpa dele. Então, esses gominhos aqui são as sementes e toda essa parte aqui, olha, é só polpa. A melhor forma de utilizar essa fruta é despolpando. Como fazer isso? Aperta ela totalmente aqui, olha, a casca, daí vai sair a polpa e depois pode bater no despolpador, assim como é feito com o açaí. Importante tirar a casca, porque como o nome indígena diz guabiloba, quer dizer fruta de casca amarga. Então, não bata o fruto com a casca, você não vai conseguir saborar o fruto. E vamos assaborar. Muito bom. Para comparação, vamos dizer que esse daqui é um doce de cambuci. Ou um cambuci que o pessoal aqui, principalmente de São Paulo, conhece. O cambuci é uma campomanédia também, só que é um fruto ácido. E o cambuci doce vai ter o sabor dessa guabiloba do Amazonas. Simplesmente espetacular. Aperta tudo aqui, a casca e a polpa sai. Essa casca aqui, muito amarga, não dá para consumir. E as sementes são discóides, achatadas e grandes, como é a semente dela. E germina com uma facilidade enorme. Então, as frutas da Amazônia deveriam, não sei porquê, ainda muito pouco cultivadas. A floresta amazônica, toda a região norte, existem aproximadamente 2 mil espécies de frutas comestíveis. Mas a população em si conhece, cupo-açu, cacau, bacuri, ingacipó, açaí, uxi, umari, mas 0,12 frutas. E as outras 1.880 espécies, digamos assim. Por que que isso não é valorizado? Falta o que? Pesquisa? Falta o que? Compreensão da floresta? Eu acho que essa palavra é mais correta, né? Falta compreensão da floresta, do potencial da floresta. Não é um estudo acadêmico, porque o estudo acadêmico, muitas vezes, não traz a compreensão da utilização do que a floresta tem para oferecer. O que a gente pode aprender é na prática, que a maioria das frutas da Amazônia são comestíveis, ficam cultivadas melhor ainda, né? E esse é um exemplar típico, né? Que na Amazônia pouca gente conhece. E ela está sendo apresentada aí, graças aos colecionadores de frutas, né? Que têm essa paixão de preservar e divulgar as frutas brasileiras. Que com certeza traz muito mais dinheiro, muito mais renda, do que cortar uma árvore, derrubar uma árvore, né? Então, todo ano tem frutos, tem alimento, gera riqueza, gera recursos, gera saúde. Agora ir lá cortar uma árvore uma vez só. Além de falar do estrago que causa na natureza, o estrago que causa para o nosso clima aí, que está desordinado. Falta do quê? De compreensão. Então, os amigos aí divulguem esse vídeo, principalmente lá para o pessoal da Amazônia. Principalmente para quem estuda a Amazônia, para ver a Amazônia com outros olhos, não simplesmente de maneira acadêmica, né? Mas de maneira dinâmica, prática, né? Para fazer o uso de tantas frutas da Amazônia, que ninguém dá valor, ninguém conhece. Então, aí a riqueza. E temos sementes disponíveis, temos mudas disponíveis, olha. Aqui está um pouquinho fria as mudas, porque a gente está com uma seca danada aqui. E o calor é excessivo. Então, as plantas caem as folhas para se proteger e para sobreviver. Mas aqui, olha, o galinho está verde, logo ela já brota de novo. Então, é normal isso acontecer para você que, às vezes, adquire as nossas mudas. Às vezes, a planta está sem folha, mas plantou ela, na época certa ela já vai quebrotar e continuar e ir crescendo e desenvolvendo, né? Eu plantei aqui, olha, uma árvore enorme. Uma mudinha com 20 centímetros, na época, desse tamanho, olha. E foi para frente. Então, o desenvolvimento das plantas, com o passar dos anos, a planta vai ficando mais forte. E, logicamente, que apenas o sol, a planta fica ainda mais robusta, né? Então, que maravilha de fruta, essa guabilhova da Amazônia. Se você conhece essa fruta, se você já provou essa fruta ou tem ela cultivada, deixe o seu comentário aí no vídeo sobre a sua experiência com essa fruta. Se você tem perguntas, pode fazer sua pergunta aí no vídeo e compartilhe o vídeo com seus amigos para que mais pessoas aprendam sobre aí as nossas frutas brasileiras. Olha que riqueza, né? Gabriela da Amazônia tem dez vezes mais polpa do que o açaí. E o suco dela, ou a polpa dela, pode ser usada no consumo também de farinha, com farinha, com outras frutas, com aveia. Enfim, é uma questão de curiosidade e experimentando. Dá para fazer bolo, dá para fazer pão, dá para fazer um monte de coisa com essa delícia de fruta. Então vou aqui continuar colhendo mais algumas frutas, né? O importante é colher as frutas assim que caem no chão, que é o ponto ideal para consumo. Porque se você pegar uma fruta amarela da árvore, ela está um pouco adescrivente. Você pode colher as árvores amarelas e espelhar alguns dias até ela chegar na maturação total. Mas o melhor mesmo é colher as frutas que caem no chão e imediatamente despolpar a fruta, que senão a fruta em si é muito perecível, né? E é uma fruta bem molinha. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande abraço a todos.